Olá a você, muito boa tarde. Eu sou Rony Freitas e é um prazer estar com todos. Hoje eu estou na cidade de Vilhena, um dos grandes cartões postais do estado de Rondônia. Uma cidade que oferece um clima muito agradável. Sabe por quê? Porque Vilhena está a 650 metros a nível do mar. Por isso que a temperatura aqui é sempre agradável. Todos gostam de Vilhena, uma cidade que vem crescendo muito. Um dos maiores índices de desenvolvimento humano do estado de Rondônia está em Vilhena. Grandes empresas, uma população ordeira, amigável, feliz. Conheça a Vilhena, você vai se surpreender e será muito bem-vindo. Um forte abraço.